Chegue, me dá e vou dar A gente não acompanha vocês todos? . . . . . . Com o ar, mas para eu dar as ascas que eu posso fazer comida no pente, para comer. Ficou cansado, cara. O que é isso? O que é isso? E a família dela vai ficar lá a tarde do bolo agora, não é tudo. Porque um dia chegaram, chega assim, tudo que sai lá, fica até a tarde do bolo.